Essa semana no jornal O Povo em Fortaleza, por conta do seu desempenho, o grupo que é a Rede Tambaú de Comunicação faz parte, teve um crescimento em 2019 de 15% e um faturamento histórico de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então tá aí, né, um grande exemplo de uma empresa que cumpre com as suas responsabilidades e que consegue aí sim superar momentos difíceis, mesmo quando a economia não é tão favorável, sendo destaque aí no jornal importante de Fortaleza. E estudantes e professores de um cursinho preparatório para...